Fala aí galera, o que que tá falando é o Leo? Nesse vídeo de hoje teremos algumas informações do Dragon Ball Zorocam Battle Dessa vez pessoal pra comentar aí sobre o anúncio que chegou oficialmente ao jogo A respeito dos novos Dokken Events E com isso confirmando o tema da Golden Week que será exatamente Cell Saga Como alguns aí já estavam especulando, enfim já tinha essa informação aí rolando de alguns lados Então vamos ter aí a Saga do Cell representada na Golden Week desse ano A tendência é claro que isso ocorra aí também pra versão global Nós temos simultâneo como foi aí no ano passado E nas imagens como a gente percebe aí tem o teaser do Goku e também do Cell primeira forma Então diante disso a gente pode desenhar várias possibilidades Várias opções aí que podem ser trazidas através desses dois cards Então por exemplo, pode ser um card do Goku com Active Skill do By Guys E aí entra o Gohan, vem o Gohan com parte do card Do lado do Cell pode ser um card do Cell De repente transforme, né, primeira forma, depois segunda forma Depois forma perfeita Então pode ser o cenário aí também desse card O Goku também pode ter simplesmente a Exchange Quando ele dá uma canseira ali no Cell E aí desiste da batalha e empurra o Gohan ali pro confronto Então, enfim, são diversas opções, né Diversos caminhos aí que eles podem seguir através do que foi desenhado aqui nesse anúncio Uma coisa importante notar também, destacar É que são novos Dokken Events Não são atualizações dos Dokken Events já existentes São novas versões aí dos eventos Então aqui o do Cell vai ser um evento novo aí do Cell primeira forma Então do Dokken Event aí que não existia Na verdade só tem um, né, que é o do Perfect Cell Já tem vários estágios Do Goku também vai ser outra história, outra pegada Então com isso indica também que podem ser novas categorias Tá, então todo um desenho aí novo, né Pra esses caras que vão chegar aí nessa Golden Week E se liga só, o evento do Cell ele veio sendo atualizado Durante muito tempo Olha só, ele chegou em 2015 no JP Lá com o primeiro card do Cell, o Perfect Cell Tech E aí depois eles foram aprimorando, né De acordo com a chegada aí de novos cards, né Como foi aí com o Perfect Cell STR E finalmente com o Cell LR, né O Perfect Form LR Que aí trouxeram o estágio 4 com duas dificuldades Então nesse caso aqui vai ser uma outra construção, né Um outro evento que não tem relação direta com essa daqui Então a gente entende que não vai ser uma questão aí de Perfect Cell Exatamente É no máximo um Perfect Form Que eles podem abordar aqui nesse card novo Sobre a descrição do evento A gente tem aqui essa tradução meia boca, né Do Google Translate Mas o Goresh ele colocou aqui certinho Então vamos ver o que que diz na descrição aí do anúncio É a luta, né, de pai e filho pelo destino da Terra É o desafio, né, de poder que irá fazer nascer a ligação entre pai e filho Então justamente essa relação, né, do Goku e Gohan Então a gente consegue entender muito bem Claro que essas inscrições ninguém nunca dá importância, né Ninguém nunca se liga Mas é o que a gente tem, então vamos se apegar a isso por enquanto Mas fica claro que tem uma questão muito forte aí entre Goku e Gohan Nesse card aí que tá sendo proposto Então é certo de que vai haver uma dinâmica, alguma coisa Que o Gohan também faça parte aí do card Seja com a Active Skill lá do By Guys Seja com o Goku dando aí a oportunidade pro Gohan Enfim, seja de qual forma for É notório que o Gohan vai fazer parte desse card aí também E do lado do céu O androide nascido das células de super guerreiros Desafio o poder, né O terrível poder que continua a evoluir Então, nessa questão aqui de evoluir É que puxa essa ideia de que de repente esse card do céu Seja uma progressão, né Ele é a primeira forma Depois é a segunda forma Depois é a forma perfeita Ou pode ser também Como a gente tem alguns cards no jogo Que... Por exemplo, a Ribriane A gente tem a Ribriane Int Que ela se transforma no momento que ela entra na batalha Então ela tem um nome diferente Mas quando o card aparece aí na rotação Ela vira a Super Ribriane Então dessa forma ela não conflita Com outros cards, né Com outras versões dela Então, de repente Podia ser o caso do céu Ele é a primeira forma Só que no momento que ele entra na batalha Já se transforma automaticamente Enfim Pode ser uma outra possibilidade também Eu não acredito muito Mas, né Vamos deixar em aberto Aí essa possibilidade Então O fato é de que teremos Saga do céu novamente Vai ser bem abordado Porque, curiosamente, né Eu tava até vendo algumas pessoas comentando E não ter uma representação exata Do Goku que enfrentou o céu Aí no jogo A gente tem alguns cards, né Do Goku da Saga do Céu Mas não tem exatamente O cara que enfrentou ele, né O card que representa exatamente isso Então Acho que vai ser a oportunidade agora De apresentar aí por um Dokkan Fest Esse... Esse momento aí, né Do Goku Na história Aí do anime Mas, por outro lado Me faz acreditar também Que essa possa ser uma representação Bacana Do só primeira forma Aí no jogo Porque, afinal de contas A gente só tem o card Aí do... Do Prime Battle Né O card farmável dele Que, em algum momento Vai receber aí o Exxon Zawiki, né Inclusive É necessário Estreamente necessário Mas, é... Bom, ainda assim Acho que não é a representação definitiva Né Do só primeira forma No jogo Então Com isso Me faz acreditar também De que pode ser Sim Um... Um card Né Do céu Focado exatamente nessa Nessa forma dele Nessa transformação Né Pra que Seja bem representado E possa, claro É... Ser compartilhado, né Ser utilizado ali Juntamente com as outras versões Né Dos... Dos cards do céu Que a gente conhece Tá Independente disso A gente sabe Que o Android Céu Saga Vai crescer Bastante É... Quem sabe Inclusive Com uma Leader Skill 200% Ou pros Androids, né Ou pro Android Céu Saga É... Enfim Mas, o ponto É que É... Essa categoria Vai ter mais uma Mais uma ajuda Mais um auxílio Muito interessante A gente teve A... O último exemplo disso Com o Super Vegeta Então o Super Vegeta STR Que trouxe Não só ele Mas também o céu Segunda forma Que é o suporte Perfeito Pra galera Xtreme Do Android Céu Saga Então... É... E acompanhado De alguns outros Xtremes Awakes, né Como foi o caso Da 18 Ótimo suporte Aí pros Androids A gente teve Os próprios Androids É... 17 e 18 Que veio também Com o 19 E o Dr. Jeroe Então... Tão vendo São... É... Foram cards Pontuais Mas que vieram Pra... Pra... Forçar E colaborar Com a categoria Do Android Seu Saga O caso aqui Do Goku Super Saiyajin Também teve O Xtreme's Awaken Se tornando Um dos grandes Cards gratuitos Do game Tirando os LR A gente teve Esse Goku Super Saiyajin Também Que é muito interessante Então é um card Que não é exclusivo Mas tem uma Capacidade Um desempenho Muito incrível O card Do Tranks Ficou meio contestado Enfim Mas também Foi uma boa adição Inclusive como líder Da categoria Tá vendo Então O Gohan E o Tranks O card LR Do Gohan Future Então foram Falei pontuais Mas foram vários Que foram adicionados Aí E puderam contribuir Justamente pra essa Categoria Xtreme's Awaken Do Tranks LR Entendeu Então foram vários Movimentos aí Pra reforçar Esse time E que eu acho Muito incrível Acho muito legal E foi muito bem Aproveitado Assim que chegou Lá em 2019 Acho que foi em 2019 Se eu não estou enganado E dessa forma Acabou se perdendo um pouco Depois a galera esqueceu O card do Cell Entrou meio em desuso Depois aí Do update dos links Melhorou um pouco Os cards do Cell Foram bem recompensados Com a questão Da evolução Dos links Mas ainda assim Ficou meio esquecida A categoria Então eu acho legal Também que possa Estar sendo representado Novamente Numa celebração Bacana E certamente Com cards aí De qualidade Então Bom Acho que é mais ou menos isso Não tem mais muito O que a gente aprofundar Na questão aí Desse anúncio É uma coisa muito básica Por enquanto Mas a gente tem A confirmação Da temática Dessa celebração E também Dos cards Que serão os principais Dessa história Então O Goku Super Saiyajin E o Sof Primeira Forma E aí Seja lá qual for A dinâmica Desses cards Seja qual for O desenho deles Vai ser muito Muito bacana De qualquer forma Tá joia? Então Comente aí o que você acha Qual que é a sua Suposição Para esses cards Qual que vai ser a jogada Cards do Goku Com Active Skill O Cell com Active Skill também Com transformação Com troca Aí do Goku Para o Gohan Enfim Diante dessas Diversas possibilidades Diga aí Qual que você acha Mais plausível Ou mais interessante Enfim A que te agrada mais Perfeito? Então vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Como eu disse Comente aí E também se gostarem Não se esqueça de deixar Aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Vocês estão ficando por aqui Falou E até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto